Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado neste final de semana. E o nosso tema hoje não é muito debatido, não é muito discutido. Nós vamos falar sobre anestesia e também sobre a dor. Por isso, nosso convidado aqui nos nossos estúdios, Dr. Rafael Brás, que é anestesista e também médico da dor. Dr., obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. E aqui comigo o jornalista Tiago Dantas. Tudo bem, Dantas? Tudo de bom e você? Tudo bem. Já que você estava muito curioso na nossa conversa aqui pré-entrevista, queria que você fizesse então a primeira pergunta para o Dr. Rafael. Vamos lá, doutor. Obrigado por ter vindo até o nosso programa. A pergunta é, médico da dor. Eu nunca ouvi falar no médico da dor. Queria que você falasse para a gente aí o que seria um médico da dor. O médico da dor é aquele médico que é especializado em tratar a dor do paciente. Então, ele trata tanto a dor crônica quanto também a dor aguda. Varia bastante das indicações principais do médico, mas sempre que o paciente tem alguma dor de difícil controle, o médico da dor é o mais indicado para poder acompanhar isso. Deixa eu dar um exemplo aqui em letra de forma para os nossos telespectadores. Doutor, se eu estou jogando futebol e torço o tornozelo, por exemplo, eu vou procurar um ortopedista. Porque a dor que eu estou sentindo, eu acho que é o ortopedista que vai resolver. Eu estou fazendo certo ou não estou fazendo certo? Está fazendo certo. O ortopedista é um bom médico para poder tratar esse tipo de dor, mas a gente também, os médicos da dor, eles conseguem tratar esse tipo de dor também. Então, pode ser tanto encaminhado para ele quanto também passar com o médico da dor para ver se tem indicação de fazer só medicamento ou se precisa fazer algum bloqueio, alguma infiltração, alguma outra intervenção. O problema é que, no caso do tornozelo que eu citei, às vezes o tornozelo sara, mas a dor continua. É aí que entra o médico da dor? É principalmente aí. O médico da dor aí vai conseguir ter um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre os mecanismos da dor para tentar agir na causa. Agora, doutor, e quantas anestesias existem atualmente na área da saúde? Nossa, são vários tipos, mas a gente divide em alguns principais. Seria a anestesia local, anestesia regional, que aí já pega uma região inteira, por exemplo, a raqueanestesia, a peridural, ou a anestesia geral, ou a sedação também. Então, a gente age em todas essas áreas. A principal delas hoje seria a anestesia geral e a raqueanestesia, ou a anestesia local, mais a sedação. No caso da... Estou com um tema interessante, que é a anestesia. A gente vai fazer, às vezes, alguns exames aí, uma endoscopia, uma colonoscopia, e o médico vai conversando com a gente. Daqui a pouco dá aquele soninho, a gente dorme, a gente não vê nada do que aconteceu. Onde é que a anestesia age? Qual é a quantidade de anestesia que você aplica no paciente? Isso tudo vai depender do peso do paciente, do sexo do paciente e da idade também. Então, no caso da endoscopia, por exemplo, a dose... O medicamento que a gente costuma utilizar mais chama Propofol. No caso desse Propofol, ele vai agir diretamente no sistema, no cérebro, no sistema GABA, e vai fazer com que você adormeça. E no caso de um paciente ter alguma reação, alguma anestesia, como que é feito? Qual que tipo de procedimento é feito para que seja revertido essa situação? Tá, então vamos lá. Antigamente, achava-se que valia a pena fazer um teste alérgico antes da anestesia. Hoje a gente sabe que a alergia não depende da dose, depende da exposição ao medicamento. Então, se a pessoa for ter alergia, ela vai ter independente do teste anterior. Então, eu costumo falar assim, que o ambiente mais seguro para se ter alguma reação alérgica ao medicamento é dentro de um centro cirúrgico. Lá a gente tem todos os equipamentos disponíveis para poder reverter isso. Então, a anestesia, antigamente, era muito complicada. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ainda como era antes. Hoje está muito seguro em relação a essa época anterior. Vou fazer um parênteses aqui, você falou de centro cirúrgico. Por que o centro cirúrgico é tão gelado? Por que isso, doutor? Tem essa necessidade, doutor? Por que isso, doutor? Então, são várias coisas também. A gente tem que pensar que a equipe cirúrgica tem que usar uma roupa especial para evitar a contaminação do campo. Então, além da roupa normal que ele usa, ele ainda tem uma outra roupa por cima. Se ele não estiver bem confortável, ele pode começar a transpirar e o suor dele pode cair na cirurgia e isso aí vai contaminar. É uma das coisas. A outra, a própria anestesia altera o eixo de regulação da temperatura. Então, acaba que a pessoa já vai sentir mais frio por causa disso. Às vezes, a sensação térmica não está nem tão baixa, mas só que para o paciente está. A gente usa vários dispositivos hoje, incluindo a manta térmica, que é como se fosse um lençol por cima da gente, do paciente no caso, que tem uma temperatura mais regulada para diminuir a hipotermia, que também é uma complicação que pode ser grave na cirurgia. Agora, doutor, a gente vê bastante também ocorrendo, no caso das anestesias, elas serem utilizadas em estúdios de tatuagem. A gente vê vários famosos, principalmente os MCs, fazendo publicações nas redes sociais mostrando ó, estou tomando uma anestesia geral porque eu vou tatuar o corpo inteiro. Esse procedimento, ele é um procedimento legal? Tem alguma fiscalização? Qualquer pessoa pode utilizar? Ou é uma coisa que era para, de fato, ser usado só num centro médico? Vamos lá. Para poder fazer anestesia, existe toda uma regulamentação. Então, o que a gente tem hoje, a vigilância sanitária, ela tem que classificar o local como sala ambulatorial tipo 2. E são vários requisitos, dentre eles, ter contrato com alguma ambulância para levar para um outro hospital. Tem que ter contrato com o hospital em caso de emergência. Então, não é tão simples quanto eu, Rafael, chegar com a maletinha e resolver tudo. Existe muita coisa por trás. Por isso que sempre que seja submetido a alguma anestesia, é importante uma consulta pré-anestésica com esse anestesista para que a pessoa tanto conheça o médico, quanto o médico também conheça o paciente para saber dos próprios riscos que ele tem. Agora, Rafael, eu não estou baseando aqui em nenhum estudo científico, é mais uma conversa de linguagem popular mesmo, onde as pessoas dizem que a diferença entre o que cura e o veneno é a dose. Algumas respostas atrás, você falou de Propofol. Se eu não estou enganado, Propofol era a dose preferida e a que matou o Michael Jackson. Sim. Polêmico. Polêmico. Eu brinco que se ele tivesse me chamado para poder fazer isso, ele estava vivo e eu rico, né? Mas, infelizmente, o Propofol é um medicamento extremamente seguro, desde que você saiba manipulá-lo. Quem manipulava esse medicamento na época do Michael Jackson era um cardiologista. Não é o médico mais adequado para poder fazer esse tipo de procedimento. Ele não está habilitado tecnicamente para manuseio de via aérea, que é da respiração. O anestesista, o treinamento dele principal é a parte da respiração. Então, no caso do Michael Jackson, se ele estivesse com algum profissional capacitado para poder resolver isso, provavelmente ele não teria morrido. Isso com as informações que a gente tem, né? Porque, infelizmente, a gente não sabe o que aconteceu mesmo lá naquele momento. Muito bem. Dantes, nós vamos a um rápido intervalo. Inclusive, o Samuel está me avisando que eu estou olhando na câmera errado. Eu estou olhando na câmera certa. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Estamos conversando hoje com o Dr. Rafael Brás, anestesista e médico da dor. A gente volta já. Voltando, então, com o segundo bloco do nosso Bande Entrevista de hoje, conversando com o Dr. Rafael Brás, que é anestesista e também médico da dor. Você tem uma pergunta para fazer, né, Dantes? Tenho sim, doutor. Eu sempre quis saber, doutor, como que vocês chegam à conclusão de qual nível, quantidade de anestesia usar em cada casa de cirurgia, procedimento que vocês vão fazer na área da saúde? Está uma pergunta bem ampla, mas assim, de uma forma mais simples. A gente, pensando em dois tipos de anestesia diferentes, a anestesia geral ou a raqueanestesia, que são as anestesias que a gente utiliza mais. A raqueanestesia, a gente testa o nível por sensibilidade e calor. Então, se o calor dela está até essa região, eu sei que ele está bem anestesiado até essa região. No caso da anestesia geral, existem alguns sintomas que o paciente tem, alguns sinais que ele mostra para a gente, que podem indicar ou não a profundidade dessa anestesia. Frequência cardíaca, pressão. E hoje em dia, a gente tem um monitor muito bom, que se chama BIS. Esse monitor, ele é colocado na testa e ele vê a profundidade da anestesia. Então, eu consigo falar objetivamente se ele está muito anestesiado ou pouco anestesiado para aquela cirurgia. Agora, doutor, também existem alguns riscos, né? Estou dizendo risco porque eu tenho um amigo que ia fazer uma cirurgia da coluna, ele foi anestesiado e o médico não veio e ele ficou lá. E teve problemas de mobilidade depois de um certo tempo. O cuidado que vocês têm é fantástico com relação à administração de anestesia e tudo mais, Ana. A gente não precisa ter medo não, né, doutor? Não. É muito importante fazer todas as cirurgias em um local credenciado, com o médico de confiança. As equipes, geralmente, de cirurgia já têm algum anestesista que costuma trabalhar mais com eles. E isso ajuda muito. Qualquer trabalho de equipe, a sinergia é muito importante. Então, médico é igual a qualquer profissão. É importante escolher de forma correta e consciente. E no caso dessas dores, doutor, que a gente vai no médico, toma medicamento e parece que elas não passam, não parece que vai ser para a eternidade. Vou dar um exemplo aqui, Edson, que eu tenho uma dorzinha de coluna que está comigo há bastante tempo. Como que a gente poderia tentar resolver isso? No seu caso, o médico da dor, seria uma saída para esse paciente ou não? Seria. No médico da dor, ele vai conseguir diagnosticar melhor essa dor, entender se é uma dor que, por um motivo que ainda está acontecendo, ou se seria quando a dor vira uma doença mesmo. Quando não tem mais nada causando aquela dor, mas você continua sentindo essa dor. E a gente tem que entender também que, no caso da dor, a experiência individual é muito importante. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma dor de endometriose, que é uma dor pélvica, imagine que aquela dor, para aquela mulher, é uma lembrança todo mês de que ela não vai poder ter um filho. E isso intensifica como ela percebe essa dor. Assim como uma pessoa que gostaria de praticar um esporte específico e tem uma dor na coluna, quando ele tem essa dor, é uma lembrança de que ele nunca vai poder ser o atleta que ele queria ser. Então, o médico da dor, ele tem tudo isso, não é só medicamento ou procedimento. Ele entende a dor de uma forma mais completa em relação aos outros médicos. Agora, na sua experiência, Rafael, é verdade que as mulheres suportam mais a dor do que os homens? A gente percebe na anestesia, sim, isso. E tem muito a ver com a forma como cada um percebe a sua dor. Então, o homem, às vezes, ele tem um sentimento, ele tem uma representação um pouco diferente em relação à mulher. Mas é individual, não dá para generalizar sexo ou gênero. Na verdade, a gente, cada um é uma pessoa, não tem jeito. Cada CPF é único. E, doutor, referente às crianças, adultos, idosos, há algum cuidado, assim, diferente na hora da aplicação da anestesia? Ou todo mundo é de forma... Sim. Não. A criança não é um adulto pequeno. A criança tem todas as particularidades. Assim como é importante escolher o médico adequado, não é qualquer anestesista que é capacitado de verdade mesmo para poder fazer anestesia para criança e nem idoso. Então, cada pessoa tem um tipo de anestesia e de treinamento específico para poder fazer com o máximo de segurança possível. Agora, e quando não existia cirurgia, doutor? Como é que era? Quando não existia anestesia? Essa parte já era mais complicada. Às vezes, o pessoal usava álcool. Era um tipo de analgesia que eles usavam para diminuir a dor, então, embebedava a pessoa para conseguir fazer as coisas. Mas é inquestionável que a gente só consegue fazer hoje, nas cirurgias, o que faz por causa da anestesia. A gente não teria todos os avanços que a gente teve. E que é uma descoberta, vamos dizer assim, recente. Recente, em 1846, pelo Morton, que era um dentista, na verdade, não era nem um médico. E ele que começou com o éter. Professores meus ainda utilizaram o éter, então, é uma coisa ainda recente, se a gente parar para pensar. A evolução foi muito grande em muito pouco tempo. Daqui tratamento de canal sem anestesia ainda. Vou fazer uma pergunta referente, porque a minha última vez que eu fui ao dentista fazer tratamento de canal, eu tomei uma anestesia, que eu fiquei lembrando dela por, acho que, uma hora e meia. A questão é, o efeito da anestesia, ele durou tanto assim, esse tempo todo, de acordo com a dosagem, ou o que seria para... Porque eu não lembro de ter ficado com uma anestesia há tanto tempo assim, sentindo a boca anestesiada. Qual que seria a explicação, doutor? Dose, a quantidade de medicamento que ele usou, a diluição que usa. No caso de dentista, geralmente, ele não usa diluição, ele usa só a dose mesmo. E o volume e o local, se está mais próximo do nervo ou não. Então, quanto mais próximo do nervo, maior a dose, maior o tempo que vai ficar também. Dependendo do procedimento que se faz, a gente usa um tipo de anestésico ou outro. No caso de odonta, a mesma forma. Se for um procedimento que ele considera que pode demorar um pouquinho mais, ele vai usar um tipo específico. Se for mais rápido, ele vai usar um outro. Então, talvez ele estava querendo precaver. Eu sei que você, Rafael, está fazendo alguns estudos aí, está se especializando nessa história da dor, de médico da dor. Agora, é verdade que a dor está virando uma doença? A pergunta pode ser estranha, mas é isso mesmo? A dor é uma doença? Sim. A partir de três meses, a dor aguda, a gente classifica a dor em dois tipos diferentes. A dor aguda e a crônica. A aguda é aquela dor que ocorre até três meses. A partir de três a seis meses, a gente já fala que é uma dor crônica. É quando a própria dor já vira uma doença. Então, acontecem várias novas conexões no cérebro e a gente já sabe hoje com exames de ressonância que o cérebro de uma pessoa que tem dor crônica é diferente do cérebro de uma pessoa que não tem. A forma como ele funciona, na verdade. Rafael, por que você acha que as pessoas ainda teimam em auto-se medicar a partir do momento que sentem uma dor e não procuram um médico, sei lá, qual que seja a especialidade dele ou um médico da dor? Por que você acha que isso ainda é tão comum hoje em dia? Algumas pessoas têm o hábito de falar que quem procura, acha. Na verdade, quem procura, é a Sara. Então, dificuldade de médico pelo valor da consulta, às vezes pelo SUS mesmo é difícil de conseguir marcar. Às vezes o paciente não tem uma empatia em relação ao médico que o atende pelo SUS e ele prefere só procurar o medicamento mesmo na farmácia. Nós somos inundados pela farmácia, pela indústria farmacêutica na televisão. Todo mundo vê medicamentos milagrosos que resolvem tudo, que nem a gente, com todo o estudo que a gente tem, conseguiria resolver, tanto quanto eles falam que resolvem lá. Agora, Rafael, com relação ao tempo em que a pessoa fica suportando a dor, se a gente falar um pouco anterior a isso, à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela pode se prevenir de algumas dores que ela pode sentir lá no futuro? Sim. Atividade física. Atividade física é essencial para todos. Da mesma forma como a gente toma um medicamento para pressão, toma um medicamento para o diabetes, o exercício físico é o tratamento para dor crônica. Então, nós fazemos vários procedimentos que ajudam a aliviar a dor, mas em todos eles a atividade física é uma parte essencial. Então, é levar uma vida mais saudável, alimentação saudável, exercício físico e evitar bebida alcoólica e cigarro. E outros tipos de droga, né? Rafael, hoje em dia a gente vê também, eu falo por experiência própria, porque eu já vi pessoalmente, algumas pessoas tentando anestesiar a dor que estavam sentindo, usando gelo, usando qualquer outro tipo de coisa que possa anestesiar essa dor. Era um hábito muito comum no passado, né? Que hoje em dia está meio que esquecido, um ou outro ainda faz, mas é isso justamente por conta da importância da anestesia, né? Sim, sim. O gelo, ele diminui a inflamação do local também. Então, ele tem um efeito de tratamento mesmo naquele local, principalmente para casos de dor aguda. Então, quando bate, machuca o tornozelo, ou quando bate o pé em algum lugar, o gelo ajuda muito a diminuir o inchaço, diminuir todas as respostas inflamatórias que são causadas por aquele trauma. Então, é um bom tratamento desde que bem indicado. Agora, Rafael, eu estava lendo aqui um material, me preparando aqui para a entrevista, e eu fiquei assustado com o número aqui que eu li, dizendo que um terço da população sente algum tipo de dor. É tudo isso mesmo? Sim, para mais. Para mais. A dor crônica, ela é extremamente comum e subdiagnosticada. E isso não é só em adultos, em crianças também, e em idosos também. E esse foi até um dos motivos que me fez escolher a parte de dor. Antes do Covid, eu tinha uma dificuldade um pouco maior em relação ao contato com o paciente. E anestesia é muito fácil, faz o remédio, a pessoa adormece. E eu ficava muito feliz quando eu atingi o objetivo de o paciente acordar sem dor, e tudo bem. Depois do Covid, eu fiquei com a vontade de me aproximar mais do paciente de novo. Eu fiquei na UTI, trabalhei bastante nessa época. E, ao ter o contato maior com o paciente, isso já me levou a associar as duas coisas, a dor e também a anestesia. Então, juntou um pouco mais de conseguir conversar mais com essas pessoas. E, com isso, eu consigo atingir uma parcela maior da população também, né? E, Rafael, aproveitando essa questão da Covid, como que foi esse período mais crítico da doença? Sobrecarga de trabalho, a pressão psicológica, o medo. Como que foi esse período em que você trabalhou diretamente, né? De frente com a doença? Não foi um período fácil. Não mesmo. Eu larguei tudo o que eu fazia para ajudar mesmo nessa época. Eu fiquei como diarista de duas UTIs, então eu passava, ligava para 18 famílias todos os dias. É muito diferente uma pessoa que já está no fim da vida, você falar para a família dele que chegou a hora. E você falar para uma família recém-casada, que tem gêmeos, que está grávido de dois meses, falar que o esposo não resistiu e que era a única fonte de sustento. É difícil também a gente entender que teve alguns casos mesmo que o provedor da família ligava para os parentes e falava, olha, a senha do cartão de crédito é tal, a gente tem essas contas que tem que pagar e é uma pessoa da mesma idade de você que está lá do outro lado. Você fala, podia ser eu? E a gente estava exposto o tempo inteiro e era uma doença que a gente não sabia direito como que era. Então, todos os dias eu achava que talvez pudesse ser um dos últimos, mas que tinha que ter alguém que fizesse aquilo. Então, foi difícil, desafiador, mas eu me considero hoje uma pessoa melhor em relação ao que eu era antes. Você acha que a pandemia da Covid-19 trouxe outros, novos tipos de dores, doutor? Trouxe. Covid, ela tem uma relação direta com dor crônica. Algumas pessoas ficaram com dor crônica depois das intubações prolongadas nas UTIs. E mesmo quem não teve essa intubação prolongada e tudo mais, ainda ficou também com algum grau de dor crônica. Às vezes, alguma inflamação de algum nervo que persistia um pouquinho mais. E nesses casos, a gente consegue ajudar mais também. E como que você avalia essa questão do atendimento para o tratamento de dores crônicas no sistema único de saúde, principalmente? Nem todo mundo tem um plano de saúde, né? Algumas pessoas precisam recorrer ao SUS. Como que você avalia esse atendimento ao longo dos anos? A gente viu que o SUS melhorou muito, mas ainda também há muito que melhorar. Sim. Nessa parte específica de dor, ainda é deficiente o atendimento no SUS. Existem alguns ambulatórios especializados em locais bem específicos, mas não é uma realidade para a maioria da população, infelizmente. Rafael, eu sei que você tem trabalhado muito com o doutor Maurício Simões Abraão. Que novidades esse médico está trazendo para a sua vida e para o seu desempenho profissional? O doutor Maurício é fantástico. É um médico especializado em endometriose. É um dos maiores médicos do país. E trabalhar com ele tem sido um grande prazer. São casos extremamente desafiadores, porque como referência, a maioria dos pacientes deles são pacientes que já passaram por vários outros médicos e encontraram nele a solução. Então, a parte da dor para mim também é extremamente desafiadora, que são casos mais complexos, mas é muito recompensante, é muito gratificante fazer parte desse meio também dele, da equipe dele. Fizeram o sinal de três minutos para encerrar. Vou fazer a última pergunta, doutor. Queria que você falasse, no começo você falou da anestesia regional e a local. Queria que você explicasse mais detalhado para a gente a diferença de uma para a outra. Tá, vamos lá. Local seria mais ou menos quando a gente tem algum corte no braço, ou até a anestesia do odonto mesmo, do dentista. A gente faz a anestesia local mesmo com o anestésico e uma agulha mais fininha. E aí a gente anestesia só aquela região que vai dar o ponto. No caso da anestesia regional, eu vou, por exemplo, fazer uma anestesia aqui no pescoço e o braço todo vai adormecer. E aí eu posso fazer qualquer cirurgia no braço todo. No caso da haque anestesia, qualquer procedimento da barriga para baixo eu consigo realizar. O medicamento que a gente faz, ele é muito pouco diferente um do outro. Mas basicamente seria essa a diferença assim mesmo. E aí reforçando o que você já disse para terminar mesmo, que a diferença é a dose. É a dose, o medicamento e a concentração. Então não é só a dose. Não é só. É um pouco de tudo. É todo um conjunto. É um conjunto. É um combo. Doutor Rafael Brás, anestesista e médico da dor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pela aula que o senhor nos deu aqui no Bande Entrevista. Agradeço mesmo o convite. Bom dia a todos. Tchau, Dantas. Tchau, Edson. Até o próximo programa. Se você quiser rever esse e outros programas, é só você acessar as nossas redes sociais e também o portal bandmulti.com. O Bande Entrevista pode ser revisto também na madrugada de domingo para segunda-feira. Um ótimo final de semana para você. Fique com Deus. Tchau.